No âmbito ideológico e moral, a gente tá deixando a gente tá se deixando relativizar por algo que deveria ser muito caro pra gente que é a liberdade. O Bolsonaro Bolsonaro nunca, não vou falar nunca, mas assim, você acha que ele fica processando o cara que fala mal dele? Bom, se ele fosse fazer isso, ele ia fazer isso o dia inteiro. Os filhos eles já fizeram bastante, né? Cara, vamos falar do Bolsonaro o filho dele não é presidente quem é presidente é ele. Pô, mas é negável que eles têm uma relação forte né, os três. Pô, mas quem que não tem relação forte com o próprio filho? E um a cabeça faz a cabeça do outro, né? Não, 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 peraí quem que não tem relação forte com o próprio filho? Exatamente. Peraí, o Lula também tinha com o filho dele por que que as pessoas não falam do Lurinha que começou colhendo cocô de elefante e virou bilionário? Não, não falam cara, hoje, quem que você ouve falando do Lula? Eu ouço falar direito, mas deve ser porque eu comprei muito muito de longe, é, muito longe, muito longe a mídia não fala, a mídia não fala do Lurinha Hoje a mídia tá falando que o Bolsonaro é é o que? Canibal Putz, é, então e faz apologia à zoofilia, tô falando sério tem matéria, tem duas matérias tem milhares de matérias dele nesse sentido defende as liberdades como ninguém e isso pode parecer supérfluo pras pessoas, mas é a régua moral mais importante pra se ter nesse momento vamos falar da, falei esses dias até ainda da Nicarágua o Ortega subiu ao poder em 79 ficou até 90, se não me engano 90 e pouco ficou um tempão fora do poder, ele voltou em 2006 então essa história de que assim, ah, o Lula ele não é comunista isso aí é teoria da conspiração da direita que ele vai instalar um comunismo Exatamente, o Furo de São Paulo era a teoria da conspiração até outro dia aí descobriu-se, né, aí o pessoal entendeu que era uma realidade que ele é sim um grupo inaugurado por Fidel Fidel e Lula em 94, né, se não me engano e ele tem como objetivo sim fortalecer as forças comunistas na América Latina ele foi criado pra fortalecer o comunismo na América Latina depois da queda da União Soviética então ele é uma realidade a América Latina inteira tá sendo pintada de vermelho você vê até aquele mapazinho o PT mesmo fez um mapa, né, dos países que já estão dominados pela esquerda então quando o Lula tava no poder não existia todo esse quadro comunista governando os países aqui da América Latina agora, além dele já ter mais aliados no poder ele já tem o que? as mídias do lado dele ele já tem o establishment ele já tem as universidades os grandes bancos e então, todo, voltando nenhum comunista chega do dia pro outro nem Lenin fez isso na Revolução Bolchevique existe todo um aparato estratégico um preparo de... exato de engenharia social pra que você consiga convencer as pessoas de que aquilo não é tão ruim esse é um nome bonito, né? qual? engenharia social engenharia social é bom porque é verdade é, é, você aí você vê aquela mãozinha, né são 69 universidades federais com reitores toda uma estrutura burocrática aparato agora imagina que 60 universidades federais são de reitores voltados pra esquerda não, não duvido e a força disso até a econômica é, tem algumas mensagens aqui alguns dados que mostram exatamente isso eles recebem em termos de recurso o correspondente é uma cidade de 300 a 500 mil habitantes com 30 mil 25 mil alunos 20 mil alunos então, é poder grana é poder esse pessoal tem poder e status mas você acha que o Globo é comunista, por exemplo? a Globo é dinheirista é diferente só que isso abre quando você é dinheirista eu acho que a máquina é comunista eu acho que a máquina é dinheirista não, não mas o melhor discurso pra você fazer quando um dinheirista é o progressismo é isso pega a trouxa que é a esquerda ideológica que é a ideologia da esquerda é uma ferramenta da unigarquia pra conseguir as coisas que eles querem peraí então, são duas coisas aqui o progressismo é uma ferramenta da esquerda que é a relativização dos papéis na sociedade da hierarquia de tudo isso inclusive da propriedade privada o progressismo é a esquerda ideológica ele começa com aquela cortina de fumaça bonita ideológica de aceitação de tudo pra que ele seja incutido aos poucos no imaginário na consciência das pessoas e aí uma outra coisa que você está falando sobre o comunismo ser uma estratégia pra um governo global aí a gente entra também naquela teoria dos três poderes que hoje você tem comunismo soviético-chinês russo-chinês os socialistas fabianos e o islã que seriam três poderes que estão sempre brigando entre si mas ao mesmo tempo tem dois sempre um do lado do outro pra que esses três poderes sempre estejam brigando e um dia um deles alça o poder do globo essa é a teoria da nova ordem mundial entendi né mas e ela faz sentido porque você tem o comunismo avançando mas aí eu já discordo porque o socialismo fabiano que seriam esses metacapitalistas né que seriam o terceiro poder ele está junto com o comunismo mas ele também ao mesmo tempo que ele financia o islã ele financia o comunismo então é isso que eu que aí seriam os banqueiros né então é isso que eu estou achando hoje em dia é que ninguém tem como saber ninguém tem como tem que travar esse martelo eu não acho que os caras que estão no poder são ideológicos mano eu não acho não mas eles querem grana mas eles usam a ideologia como um instrumento exato exatamente mas é isso o fundo é uma guerra é uma dominância por poder é só é básico lindo vai em Cuba vê se tem parada gay em Cuba vê se na China tem empoderamento feminino não tem porque eles não precisam mais disso eles já dominaram então isso é só um instrumento pro governo totalitário o teatro das tesouras ele fica só no nível esquerda claro você acha que ele não está no nível direita também bolspetismo ele está falando do bolspetismo 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 como diria o Felipe Moura Brasil beijo Felipe Moura Brasil mas não é não não é o bolspetismo a retórica é essa tá mas é tipo esse reenquadramento que o pessoal tenta fazer é esse eu acho que a gente tem que mas é falso eu não sei se é tão falso eu acho que falso totalmente mas existem teóricos do globalismo que falam eu não acredito não não globalismo eu não quero nem entrar nessa tipo o Bolsonaro seria uma das peças existe isso é coisa de louco aí você vai pra Débora Gé Barbosa é peça de tabuleiro internacional você acha que não é eu não acho que ele seja você acha que o Bolsonaro não tem podres cara o podre dele o que é o podre dele sabe o que está acontecendo aqui a gente está os bárbaros estão nos portões de Roma e a gente está discutindo que vinho a gente vai tomar na hora do almoço é o equivalente a isso você entendeu a gente tem que ter noção de prioridades não total a gente os bárbaros aqui né na minha metáfora você colocou os bárbaros lá quem patrocinou os bárbaros o Bolsonaro patrocinou os bárbaros não não é isso que eu estou falando pensa existe alguém existe uma oligarquia você está indo além você está indo para meta capitalista de novo sim sim é é um papo que eu gosto até mas eu entendo que ele foge um pouco do âmbito do que interessa agora eu entendo é que agora vocês estão preocupados se um vai ganhar mas o que eu estou falando é não importa se o Bolsonaro ganhar o Brasil ainda vai continuar indo pra merda sabe por quê o Brasil não está indo pra merda o Brasil ele está totalmente desposicionado geopoliticamente desposicionado é top os mesmos criadores despioram está mal posicionado geopoliticamente pro contexto de conflito que vai acontecer nos próximos anos você acha que o mundo está indo pra um caminho melhor você acha que a Rússia vai desistir da Ucrânia sair com as tropas e vai embora ou você acha que a OTAN vai falar não Rússia fica aí na Ucrânia e ok não nada disso vai acontecer você acha que a China não quer o poder em Taiwan você acha que não está acabando a hegemonia do mundo unipolarizado e a gente está vivendo uma mudança cíclica da dinâmica de poder no mundo todo e isso vai causar distorções geopolíticas que vai deixar o ambiente político e econômico ultra complexo e o Brasil é um país que os professores não sabem dar aula pela internet cara só que se o Lula entra ele entrega de bandeja do país nesse emaranhado por isso que o Lula é pior que o Bolsonaro o Bolsonaro ele é a resistência ele é uma resistência uma piora muito acelerada do país mas ele não é também uma proposta da gente começar a acordar o Brasil para essas ameaças esses desafios globais a gente tem um pouco de síndrome de vira-lata de achar que a gente depende de outros países para alguma coisa o Brasil é completamente total colônia vamos ir para um cenário catastrófico global todo mundo em guerra todo mundo ferrado o Brasil tem condições de gerar alimento para alimentar toda a população a gente tem condições em relação a tudo praticamente para se manter vamos entrar na sua analogia estamos num cenário de catástrofe completo de guerra vocês inspiram muito e o Brasil a gente tem um problema real calma que a gente vai chegar nos robôs a gente tem um câncer nos robôs que fumam vape calma que a gente vai chegar para uma unha encravada daqui a 100 anos vamos deixar o candidato só um pouquinho você é um câncer eu entendo tem um câncer tem um câncer aqui vocês estão eu entendi eu adoro mas é que eu acho que tem um câncer na mesa existe um câncer a gente está a gente fala esse câncer aqui é feio amanhã ele pode voltar mas assim existe um câncer o resto é ilação vença o câncer o Bolsonaro ganhou vai supondo estamos vendo no mundo que o Bolsonaro ganhou sim senhor ele ainda é um mundo caótico e com muitos desafios correto a vida é assim exato e está ficando cada era pior é era pior eu discordo acho que é a tecnologia já falei já era pior 100, 200 anos atrás mas isso daí sim o mundo já foi melhor os nossos avós a nossa avó passou por duas guerras mundiais ela queria voltar para a época da Idade Média eu não queria voltar eu considero o melhor dos cenários políticos vamos vamos pousar a trave traz a nave pousa essa nave assim vai não o ponto é o seguinte o ponto é o seguinte vamos existe um contexto geopolítico e ele está ficando cada vez mais em crise a gente discorda que está cada vez mais em crise geopolítica é que a nossa história ela é assim ela não está assim ela é assim né depende sim e a gente está no momento de baixa agora no momento de desafio se você pegar em relação a que tem menos pessoas passando fome mas é que se explodir uma guerra nuclear meu irmão é que sim né é assim se vier uma invasão alienígena se estourar uma gripe espanhola é que a guerra nuclear não é mais uma invasão alienígena não ela é mais palpável do que uma invasão alienígena beleza mas se os robôs dominarem você entende mas o robô está muito distante cara a Ucrânia e a Rússia estão perdendo a guerra na Ucrânia certo está perdendo território a contra-ofensiva ucraniana está ganhando território em cima da Rússia o Putin não pode perder ele não pode perder se ele perder ele morre fora que geopoliticamente a Rússia vai virar pária e vai ser totalmente isolada e eles vão se foder muito nas próximas décadas e isso não pode ser uma realidade para a Rússia então ele tem um ultra incentivo de ganhar essa guerra a OTAN é mais forte do que a Rússia só que eles também não podem perder porque eles não podem deixar um mundo geopolítico onde é ok um país invadir um outro país sendo que não é da OTAN só OTAN pode invadir o país entendeu então um não vai ceder o outro e os dois tem bomba atômica e a gente está chegando num momento onde o Putin não tem outra escolha a não ser usar medidas drásticas monarque respira comigo um pouquinho junto não não pensa aqui eu acho que você está sofrendo por antecipação pode ser e eu quero que você sofra dores reais não dores ilusórias uau é verdade mas esse é o meu ponto quando eu falo que a dor real que a gente está vivendo hoje é a iminência desse processo eleitoral é porque a nossa prioridade é essa a curto prazo sim eu entendo vocês dois a médio e longo prazo uma vitória do Lula vai ser péssima para o país em todos os sentidos você já foi perseguido na cultura de cancelamento existe uma grande possibilidade de regulação dos meios de comunicação inclusive na internet então quer dizer você vai ter não só a perda de credibilidade que hoje nunca teve tão baixa a credibilidade e a confiança da população no Supremo Tribunal Federal isso daí então vai a gente vai se esvaziar completamente e outra aquele negócio de virar para os filhos o justo solo muito bem muita gente já falava isso antes mas você fala poxa olha o que está acontecendo na nossa história é você consagrar a imoralidade então isso para mim são dores reais consagrar a imoralidade perfeito mas é são dores reais porque isso vai acontecer pode acontecer dia 31 mas você acha que se o Bolsonaro ganhar o Supremo vai baixar a bola e a censura vai acabar e a gente vai viver no mundo vamos lá a perfeição Supremo você tem Senado Senado forte de base muito forte a tendência com o Senado forte é sim o início barrar medidas ditatoriais não só barrar medidas ditatoriais mas chamar a responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal que abusaram da lei e da Constituição é porque só abusaram porque o Senado endossou o Pacheco lá é capturado pelo Supremo Tribunal Federal mas ainda tem muito eles tem ainda muito influência no Senado com uma base com uma base de senadores inclusive com uma renovação grande que teve agora a gente está falando de 27 senadores 22 senadores dos 27 são novos ou seja não estavam no Senado isso é ótimo porque necessariamente remete ao fato deles não terem processos no Supremo Tribunal Federal não existe rabo preso famoso rabo preso chantagem que pode ser realizada lá entre eles então isso é ótimo então a grande perspectiva que a gente tem é de um impeachment de ministro Bolsonaro ainda vai nomear mais dois ministros talvez você tenha impeachment de mais de um ministro porque você tem Barroso você tem Fachin abusando você tem Alexandre de Moraes todos né praticamente é então não tem né então quando você tem uma conjuntura dessa o cenário é bom é positivo pra você acabar com o ativismo e passar daí a rodo uma reforma constitucional também e tirar poder do Supremo Tribunal Federal Supremo tem muito poder porque a Constituição é muito ambígua é a última palavra deles né sim mas você acha que isso vai acontecer de verdade eu sinceramente enxergo isso como uma grande reforma que pode ser realizada pelo Congresso independentemente do Lula ganhar ou não mas assim já deveria estar muito otimista pelo cenário legislativo que a gente tem hoje o Senado e Congresso é vocês estão com maioria a direita está com maioria né se bem que será que é direita mesmo porque política é foda né sempre vai ter gente que vai pular do barco isso sempre vai ter e então é cara espero que você esteja certo realmente ter mudado o cenário Lula eleito isso não acontece com certeza ou talvez aconteça porque o Senado ainda vai estar lá mas não consegue não consegue ter articulação entre Executivo e Senado o Senado vai ainda fiscalizar o Executivo a vida dele vai ser muito mais difícil mas aí ao mesmo tempo o custo da chantagem que ele vai realizar com os seus opositores aqueles que pulam do barco vai ser mais alto então sempre tem gente que pula do barco gente do Centrão que está hoje com Bolsonaro vai embarcar nessa vai virar presidente de estatal vai colocar apadrinhado lá na estatal vai meter a mão vai roubar como nunca roubou antes na vida porque daí o Lula ele vai jogar ele vai tentar como ele fala no discurso dele trazer a paz para o país porque o país não está em paz monarca bom realmente não está o que é a paz né eu acho que está o país está em paz que falta de paz que você vê diminuímos o número de homicídios diminuímos o número de assalto em banco diminuímos o número de violência só o fato de ter 40 mil mortes que mesmo diminuindo a gente ainda tem por ano não é um cenário de paz no país mas no PT tinha quase 70 mil tudo bem ainda não era o caso de paz lá também tudo bem mas a tendência é ir despiorando segurança pública muito séria está correta e tem que diminuir mas assim os números são bons Bolsonaro entra também com uma flexibilização do armamento também vai ajudar flexibilização do porte e posse de arma você tem também a redução da maioridade penal que é uma pauta do Bolsonaro pega o capitão de Ritchie deputado federal eleito super bem aqui em São Paulo ele tem a pauta também para acabar com a progressão de regime no sistema penal no sistema carcerário a saidinha já foi já acabou já e agora você tem uma você vai acabar com a progressão seguinte o cara pegou 30 anos regime fechado 30 anos regime fechado porque hoje é uma palhaçada pode se comportar igual um príncipe sim sim mas por que isso não passou bom não passou porque a cultura fucotiana da esquerda é de passar a mão na cabeça de bandido exatamente Márcia Tiburi um monte de apologista da esquerda só passa a mão na cabeça do bandido ele é vítima da sociedade ele não tem responsabilidade sobre os atos dele ele é só vítima do sistema opressor capitalista sim sim eu concordo que esse pensamento não faz sentido nenhum apesar de que a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade onde o estado fode todo mundo mesmo e tem muita gente que é que é fodida pelo estado o estado ou as pessoas não eu concordo que deveria existir menos estado mas é o estado que ferra as pessoas ou as pessoas que estão com a moral zoada também né o estado ferra as pessoas e as pessoas estão com a moral zoada os dois eu acho mas o estado ferra as pessoas mas as pessoas tem responsabilidade o estado já me ferrou tá ligado então eu não posso se informe o estado te ferrou não não você se informe o estado não 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 então pronto né tudo bem tudo bem mas é que eu sempre tive uma educação boa uma condição boa tal mas você se imagina numa condição por que você vai numa comunidade numa favela e tem gente que rouba e tem gente que não rouba tem gente que entra no crime organizado e tem gente que vai pra igreja por que? e a maioria vai pra igreja não eu acho que existir um ambiente precário na vida da pessoa não significa que ela com certeza vai ir pro caminho errado da coisa mas eu acho que no mundo onde o ambiente é muito bom e positivo só tem bons exemplos todo mundo come eu acho que a tendência é você ter uma população menos criminosa não existe esse mundo onde todo mundo come nunca existiu isso na nossa história tem partes do mundo que todo mundo come aonde? partes de países estão falando de sobrevivência ou de viver bem né? tem partes onde todo mundo vive bem mas esse pessoal que assalto e mata não tá preocupado com isso esse pessoal que assalto e mata quer status o ladrão de carteira o ladrão de carteira o cara que roubava uma banana na feira não é o cara que que tá no narcotráfico a gente não tá falando aqui de furto famélico a gente tá falando de crime tem muito traficantezinho que só quer ativar uma banana ele não quer ele não quer ser estagiário ele não quer trabalhar ele quer roubar ele quer status ele quer entrar pro crime organizado e ascender no crime organizado ele quer status ele quer poder é que você tá falando do traficante do crime organizado mas qualquer cara que rouba em qualquer comunidade o crime sistêmico é organizado ele acaba com o batedor de carteira que tá fora do crime entendeu? claro eu pensei que a gente ia falar tanto sobre crime é né? de coisa doida deu uma pivotada legal deu mas eu vou te dar um tô adorando essa história retórica faz todo sentido isso que o Marco tá falando e eu vou te dar um exemplo um pouco fora mas que vocês vão entender a analogia não é analogia porque tá dentro eu trabalhei no sistema carcerário em São Paulo e aí eu lembro que uma das primeiras redipiladas em relação às mentiras que a mídia conta era essa história de que as mulheres eram presas porque elas sempre 90% das mulheres no sistema carcerário na verdade tinham arrogado pra si crimes ou dos maridos ou dos filhos sempre um macho opressor que ferrou ela até nessa hora então tadinha veja essa bandida que virtuosa ela só tá lá porque ela ficou com pena do filhinho bom e como eu trabalhava lá eu tava duas vezes por semana lá em Tremembé no Butantã na do capital que era o Carandiru e eu conversava com essas mulheres e eu comecei a ficar curiosa eu lia essas coisas e falava mas não é possível comecei a conversar muito com essas mulheres te falo que assim de 300 mulheres que eu conversei em um ano e meio nunca eu ouvi uma que estivesse lá porque estivesse cumprindo uma pena de um crime que ela não cumpriu era sempre essa história eu queria poder ah eu resolvi namorar o cara do tráfico ah mas por que você queria grana também mas era o cara poderosão do crime do morro isso faz sentido em todos os âmbitos tá mais sociológicos né você tá ali numa um ecossistema numa comunidade onde quem tá com mais forte mais rico mais poderoso tem também a maior proteção mas tem também a ânsia por poder a gente não pode uma coisa não tá desvinculada da outra você entende mas ela nunca não cumpriu ela nunca tava lá sem cumprir um crime claro claro então é essa retórica e isso vale pra tudo mas vocês não discordam que depende muito do ambiente onde você é criado isso vai favorecer a você ter tendências violentas ou não ou não você discorda disso que a sua criação a cultura sempre influencia a cultura sempre vai influenciar e a criação dos pais também criação dos pais religião isso sempre vai influenciar com certeza então é por isso que 99% de pessoas que estão numa situação não de miséria mas vivendo em favela etc vão optar por uma vida honesta uma vida digna e vão tentar ascender pela maneira correta da maneira da maneira adequada sem cometer crime e sempre vai ter um percentual de pessoas que entram na cultura do crime e cria-se sim uma cultura de crime é porque de novo é uma coisa que se retroalimenta pro crime organizado você estar no sistema carcerário não te impede de executar de continuar atuando dentro do crime é lá onde você se forma exato você se forma mas assim você tá lá faz parte do ciclo é cíclico você é preso solto preso solto e aqui no Brasil o cara não fica 30 anos preso mas é uma condição de merda que ele fica cara te falo em São Paulo não confunda o sistema carcerário daqui com esses que a gente vê no jornal lá de Rondônia da Amazônia cara o sistema carcerário de São Paulo não deixa desejar pra nenhum internacional te falo que eu estive lá trabalhei lá cara todo mundo tem cama todo mundo tem comida todo mundo tem curso de tudo tem trabalho é assim é uma coisa que longe de mim né mas assim não é esse desespero que a gente vê aí no jornal alardeando esses esquemas dessas cidades mais explicadas tem os dois né tem o bom exemplo de prisão mas tem muito mas eu acho que a maior parte delas não é isso aí que a gente vê na TV entendeu o Globo Repórter mas o único ponto o Globo Repórter o único ponto aqui é que tipo eu sei que não é tadinho do bandidinho que matou por um celular tá ligado não é pra ficar com dó do cara mas é esse discurso da esquerda do vítima da sociedade tem um fundamento né tem uma raiz e a raiz é o mundo é injusto o mundo é injusto mas ele sempre foi dependendo de onde você nascer a sua vida vai ser pior ou melhor a verdade é essa bem vindo ao mundo é bem vindo ao mundo ele é injusto agora a injustiça do mundo não justifica a forma como você vai lidar com seus problemas claro claro e aí que entra a moral e aí que entra o caráter e aí que entra o caráter e sempre vai ter o cara que vai se dar muito bem violando todas as regras e tá tudo certo exato vis-à-vis Lula não é? sim 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 a gente não tá falando disso em essência? sim um cara que rouba que estrutura um esquema gigantesco de corrupção e hoje é candidato a presidente quer dizer quer coisa mais triste do que isso? não isso é triste pra gente estar falando agora você justificar agora isso daí vai ser o que? isso é um belo exemplo pra qualquer bandido ele não é vítima da sociedade olha só que legal dá pra fazer tudo de errado e eu ainda vou receber o voto popular é verdade é verdade a história da cultura do crime compensa mas pra mim você falar que um bandido tá roubando porque o sistema capitalista opressor desfavorece ele é equivalente a você falar que um estuprador estuprou porque tava em celibato você entende? claro, claro então, mas não faz sentido porque é isso que difere nós dos animais e o maior motor de retirada das pessoas da extrema miséria e da pobreza é o capitalismo é o livre mercado mas quando uma mãe com fome rouba fralda na farmácia é um roubo, certo? é um roubo depende é furto ou roubo? é a roubo é com a mão armada o Brasil tem jurisprudência falando que tudo isso daí é furto famélico é que meu eu te falo o nosso time é tão zoado eles ainda misturam conceitos famélico você furta por fome que é uma coisa muito incomum inclusive de acontecer aqui no Brasil aí tem alguns casos que são processados que são mandados aí passam por todo o sistema processual e judiciário brasileiro mas aí tem jurisprudência bastante decisão judicial falando que ah desodorante também ah fralda também então quer dizer isso daí já não é é um não debate já na área jurídica então mas a gente abre porta pra aquele outro esquema nos Estados Unidos que assim você tem um mínimo pra roubar assim até 800 dólares você não é preso que é um taparacarice daí tá acontecendo direto lá você entende quando você começa a relativizar o que é roubo o que é furto eu entendo que existe na nossa legislação mas eu não concordo você vai calhar num troço desse eu entendo mas tipo teoria das janelas quebradas você você tem que pegar qualquer ato delituoso e punir com a severidade da lei porque senão você começa a flexibilizar tudo aí vira uma várzea a Califórnia e vários estados americanos que começaram a flexibilizar tudo estão sofrendo looring lá que é a invasão das pessoas com sacola e assim sem o menor pudor segurança não faz nada é uma loucura você tá vendo os vídeos não? não, não esses aí é inacreditável e até porque eu te falo cara por incrível que pareça a nossa sociedade também por ser majoritariamente cristã duvido que uma mãe hoje que não tenha fralda ou comida não vá bater na porta de uma igreja ou do que quer que seja uma entidade filantrópica ou religiosa e não consiga isso entendeu? não, eu entendo mas o ponto que eu tava querendo dizer é o seguinte existem casos onde pessoas cometem crimes que a gente acha justificável entendeu? por exemplo se a gente é muita gente eu entendo que uma mãe roubar uma comida pro filho é diferente do se você vê uma pessoa em um estado de calamidade pessoal aí você vê ela roubando uma garrafa d'água em umas bolachas você vai você acha que o certo da sociedade é ver isso acontecendo falar assim ó roubou uma bolacha em uma borrada é crime isso aí cadeia pra você porque roubar envolve um mas é furto é crime tá, você tá falando furto tá, é vamos pegar essa pessoa e colocar na cadeia quatro anos porque ela roubou um pedaço tipo, isso parece justo pra vocês? não é não parece pra mim isso não acontece mais há uns 30 anos acontece, claro que acontece cara, tanto bandido solto você acha a pessoa que vai faz 30 anos que ninguém rouba comida no mercado porque ele tava com fome todos que passam pelo sistema mas por vários motivos são as decisões judiciais são favoráveis à pessoa que cometeu o furto e a pessoa ela não vai presa ela não é detida muitas vezes tem uma série não é não é essa perseguição toda e outra coisa esse é o típico exemplo do professor de direito penal processual penal que é um baita de um demagogo e que vai só trazer esse lado da história é o mesmo professor que fala que o sistema judiciário é racista estruturalmente não, claro mas esse nem é meu ponto o meu ponto é que existe um processo racional onde a gente avalia um crime e julga a condição pelo qual esse crime foi feito e e vê se ele foi cometido justificadamente justificadamente ou seja a gente entende que existem seres humanos que eles estão em condições desfavoráveis e que nessas condições certas coisas que a gente não faria em condições normais pra gente pra pessoa normal parece justificável eu não ia achar eu não ia ficar bravo com a mulher que comou uma bolacha porque eu estava fazendo fome cara, você tem quanto que é o bolsa o bolsa não o auxílio mas não chega pra todo mundo tem gente invisível cara, mas assim mas você pode ir pra porta de qualquer restaurante que você vai conseguir assim, de falta de comida eu acho que é muito difícil você morrer no Brasil você vai pra porta de qualquer restaurante qualquer boteco você consegue um prato de comida então isso roubar a comida tem que ver quantas pessoas morrem por fome no Brasil todo ano não, não esse número nem tem não, não tem esquece alguém deve ter morrido de fome no Brasil não, não é, mas não é coisa africana as pessoas não morrem de uma inanição sistêmica como tem nos países da África comunistas não, não vai pegar fake news já aviso de antemão vê quantas pessoas em Cuba morrem aí sim lá eles morrem bem na Nicarágua se você acredita que 33 milhões de brasileiros passam fome no Brasil é, você acredita também em unicórnio você acredita em disco voador aí você acredita em qualquer coisa pô, o Brasil não é um puta país pica, né eu acredito que a gente passa fome aqui o número de cara o número de moradores de rua só pra você ter uma ideia é estimado entre um milhão e meio dois milhões de pessoas no máximo extrapolado extrapolado no máximo esse número porque os oficiais dão menos de um milhão aí você pega por exemplo o 33 milhões de brasileiros aí você vai ver quem conduziu o estudo sabe, a gente tem que abrir o olho foram feitas com 12 mil famílias o cara da assistência social que se vende lá como um rei o cara que vai salvar a vida da pessoa vem lá com aquele papo pergunta pra pessoa e isso eu te falo aí com o lugar de fala não tô falando do Brasil tô falando de São Paulo que foi onde eu vi com os meus olhos eu tava lá eu trabalhei lá os CTAs aqui de São Paulo que são centros de acolhida pra pessoas em situação de rua pra mendigos como você queria chamar eles têm vagas e as pessoas não vão eu trabalhei nesse centro de acolhida junto com a Arca com o Sabará muito mendigo prefere ficar na rua exato você tem lá cama você tem comida você tem chuveiro eles ficam vazios em determinadas épocas do ano isso os caras muitas vezes não querem ficar lá você falou invisível tem mais invisível que mendigo é o cara mais invisível que tem pelo menos nas grandes metrópoles o Brasil é grandão tem muita gente no interior não tô falando que todo mundo escolhe ficar na rua você pega por exemplo a política do Bolsonaro de oferecer pro pessoal que tava no processo de regularização fundiária 400 mil títulos inclusive com um monte de benefícios pra pessoa produzir na terra vender pro mercado local ganhar dinheiro da prefeitura que compra do mercado local inclusive deles quer dizer cadê cadê os 33 milhões que eu não tô vendo bom pra mim é difícil ver porque eu não saio de casa então eu não consigo ter fisicamente essa preenústria você tem a impressão que o Lula falou no Entre Atos naquele cara tem números de 116 milhões de famílias esse eu não acredito foi o que o Ciro usou esse foi o que o Ciro usou essa era metade da população brasileira morrendo de famílias eu teria que conhecer pelo menos alguém morrendo de famílias isso é tudo engana trouxa é tudo engana trouxa esquece isso é uma bobagem você acaba de assistir um corte do Monarch Talks agradeço demais mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões você tem que ir lá no rumble.com barra Monarch pra não perder nada segue a gente lá